Seja bem-vindo ao terceiro vídeo aqui no canal do Arthur Gamer E eu estou aqui para mais um vídeo de Craftsman E eu não vou fazer sozinho não Olha quem está estreando no meu canal, a Nanda Gamer Oi Nanda Oi Só para vocês saberem, Nanda Gente, a Nanda, eu chamo ela de Nanda Gamer Mas ela não tem o canal porque eu acho que a mãe dela e o pai dela não deixa Enfim galera, eu tenho quatro coisas a falar para vocês A primeira é desse Minecraft aqui, que se chama Craftsman Que o Minecraft real, galera, ele precisa comprar E aí, eu estou usando esse Minecraft até alguém comprar o Minecraft real E gente, se vocês escutarem algum barulho de moto aqui na frente É porque eu estou na casa do meu avô e eu estou gravando aqui em um lugar E aí, tipo, fica um barulho E tipo, galera, eu não sei explicar direito O segundo, galera, no caso são cinco O segundo, galera, é que esse Minecraft aqui é cheio de comercial Esse comercial me irrita O comercial, galera, é esse que acabou de passar O terceiro, galera, é que tem algumas pessoas, galera Eu também gravo vídeo de Roblox E o terceiro é o seguinte Algumas pessoas, elas perdem por motivo de burrice Outros, elas perdem por motivo de não prestar atenção Mas eu, o Dave Gamer, a Nanda Gamer Dave Gamer vai ser um dos integrantes do canal Eu, a Nanda Gamer, o Dave Gamer e outros integrantes Meu, vamos ser diferentes A gente perde por causa de uma mulher que fica controlando a gente no nosso cérebro São duas E aí, eu não quero nem falar o nome delas O quarto, galera Eu só lembro só desse, galera Quando eu lembrar dos outros, a gente... Eu falo de novo Mas, ó, galera Vamos pro desafio Eu tô no novo mundo, galera Ah, agora que eu lembrei o quarto Eu tava... No meu celular antigo, ele não tinha o YouTube Eu mexi tanto que ele desinstalou E aí, eu pedi até pra um hacker instalar, mas ele não conseguiu E aí, eu fiz o meu canal no Facebook até eu comprar um celular novo E aí, galera Eu tô aqui com o meu celular novo E consegui criar meu canal no YouTube Mas, enfim, galera Deixa eu ir lá chamar a Nanda Gamer E, galera Vocês viram aquele Rex lá? Ele é meu cachorrinho Na vida real Que eu ainda vou ter o Rex A Nanda, ela já tem o cachorrinho dela na vida real Que se chama Beethoven Mas eu ainda vou ter o meu que se chama Rex E aí, Nanda Oi Nanda, você vai... Gente, você vai ir na mão da Nanda É um celular Mas, enfim, galera Vamos pro desafio Eu tenho celular no jogo Então eu tenho que fingir que eu tenho É Mas, enfim, galera Vamos pro desafio Pois o nosso desafio, galera Vai ser um pouco diferente Ah, galera Agora que eu lembrei o último É Eu só vou falar, galera Só Terceiro Só quando for o primeiro, segundo e terceiro vídeo Quando for o próximo vídeo Vou falar Seja bem-vindo a mais um vídeo Só no Seja bem-vindo ao primeiro, segundo e terceiro Mas, enfim, galera O nosso desafio É construir Em dez segundos Um minuto E cinco minutos E nesse tempo A gente tem que construir Nada mais Nada menos do que Uma montanha russa na lava E galera A gente tem aqui As arenas A arena azul É pra todos os integrantes da família bagunceira A azul Que ainda vai ser criada A azul é pro Arthur Gamer A marinha É pra um integrante Que se chama Arthurzinho Gamer A gelo é pro integrante Integrante Dave Gamer A roxa É pra integrante Isabela Gamer Que gosta que chama de Isa Gamer A branca É pra integrante Ma Gamer A A magenta É pra integrante Sofia Gamer E a colorida É pras outros jogadores Então vem, Nada Pra colorida Ai, cheguei, cheguei, cheguei Me atrasei Mas tudo bem, tô bem Não, galera Aconteceu alguma coisa Ah, comercial Mas aí Não falei que é cheio de comercial Aí, tipo, galera É A gente vai Eu até esqueci De pegar o celular de outra pessoa Pra marcar o tempo E aí, galera A gente vai pausar o vídeo Pra pegar o celular da pessoa Pra marcar o tempo E pegar os itens Que a gente vai precisar Pra construir nossa Montanha russa na lava Em 10 segundos Voltemos já Vamos lá, galera Eu peguei o celular da minha mãe Pra marcar o tempo Mas vamos lá, galera Montanha russa na lava Em 10 segundos O celular da minha mãe Vai marcar o tempo E Valendo Soltou o tempo Eta, 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 eta Não Ah Terminei, terminei, terminei Eu não consegui E vai despertar, galera Quando acabar o tempo Ai, não, não, não E, galera Tem uma coisa Que se chama desconto O desconto, galera Pra caso quiser fazer Alguma coisa a mais E o desconto, galera Só vai poder ser No mínimo de 10 segundos E no máximo de 1 minuto E aí, Nada Vai querer um desconto? Eu quero desconto Desconto de quanto tempo? Pode ser uns 10 minutinhos Pelo menos Que 10 minutos? Só pode 10 segundos a 1 minuto 10 segundos Beleza Então eu vou pausar o vídeo, galera Pra dar um desconto pra Nada Voltamos já Voltamos, galera Que a Nada precisava de um desconto E até aqui, galera Tem uma cama Pra caso ficar de noite Mas eu esqueci de colocar o carrinho Beleza Peraí que eu esqueci de colocar o carrinho Coloca o carrinho também, Nada Não Deixa que a gente coloque o carrinho Na nossa própria montanha russa Fica com o carrinho aí Beleza Nada Quem vai conhecer a primeira de quem? Eu vou conhecer a primeira sua Ou você vai conhecer a primeira minha? Melhor conhecer a primeira sua Que eu tô ansiando Beleza Então vem, Nada A Nada, galera Ela tá lá na última arena Arena colorida Que é a arena de outros jogadores E aí, Nada O que achou? Ah, ficou bem bonito Coloca o seu carrinho aí, Nada Pra andar Mas é um pouco perigoso Eu posso dizer Coloca o carrinho aí Você tem que clicar em montar Não, comercial Ah, eu sabia, velho Galera, vamos deixar a Nada aí de novo Por causa do comercial Não, mas eu vi Não, Nada Vamos de novo Que a galera não viu O completo Vai, Nada, logo Que a galera não viu o completo E, galera O único item que eu gosto de ficar É a espada Na batalha de construções Eu também tenho a espada colorida Mas a espada tá encantada Ah, não Pera, gente Tá meio difícil Aqui colocar o carrinho Beleza, agora deixa eu ir lá Conhecer a sua, Fernanda A Nada, galera Ela também Nada Galera A Nada também Conhece como Fernanda Oxe, Nada Deixa que eu coloque O meu próprio carrinho Mas, Nada Como que as pessoas Vão chegar aqui Caso for no A gente tá no modo criativo, galera O modo criativo É o modo que você não morre Que os monstros não te atacam Você Pode voar Pra construir as coisas E aí, galera Esse que é o criativo E aí, galera Sobrevência é diferente Você tem vida Os monstros atacam E você não consegue voar E aí, Inanda Como que as pessoas Vão chegar aqui Caso for o modo sobrevência Hein, Inanda Eu não sei É verdade E a gente não fez Eu não sei você fazer Bom, gente Dez segundos É muito pouco tempo Mas eu acho que Em um minuto vai dar Então a gente vai destruir E pegar os blocos Pra Pra que a gente vai precisar Pra montar a russa Na lava de um minuto Voltemos já Vamos lá, galera Montar a russa Na lava de um minuto E vai Solta o tempo Eita, eita, eita Essa daqui eu não sei Galera, eu tô pensando Em muita coisa pra um minuto Eu acho que isso Não vai ser possível Ah, coloquei um bloco errado Eu também tô meio assim E saindo meio ruim, né Ah, agora já sei Como fazer Ah, galera Não, entrou o comercial Vou pausar o tempo Quando for o comercial O comercial tá aqui Eu vou ter ela atrapalhada Nessa batalha de construções Beleza, galera Já tirei do comercial Agora é só soltar o tempo novamente Ai, gente Soltei o tempo Ai, não, 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 não Soltei o tempo Pronto Já saiu o comercial Eu já soltei o tempo Ai, pelo amor de Deus Beleza, Fernanda E, galera A Nanda Gamer Também é conhecida como Fernanda Vocês lembram, galera Que a Nanda Gamer Ela foi Ela quis criar um canal Porém, ela Ela não quis De verdade criar um canal É que os pais dela Não deixam Nanda 20 segundos 20 segundos Ai, você falou agora Nossa, eu tô pensando em muita coisa por um minuto Acho que isso não vai ser possível Terminei Terminou? Tô falando sério? Eu ainda não terminei Ainda falta colocar os trilhos Terminei Eu vou precisar de um desconto, galera Eu vou precisar de um desconto de 30 segundos Deixa eu colocar aqui, ó Um desconto de 30 segundos É muito 30 segundos Não é muito nada Beleza, galera Um desconto só pra colocar os trilhos Vou colocar até desconto de 20 segundos Pra colocar os trilhos E eu vou tirar o desconto, galera Voltemos já! Voltamos, galera Que eu tinha que tirar o desconto Pra mim mesmo Porque não deu pra fazer o que eu queria Em um minuto Só deixa eu jogar alguns itens fora Nanda E aí depois você vem Conhecer a minha Deixa eu jogar os itens fora Eu vou pegar os itens Eu não ganho pra fazer como eu quero Mais Pronto, Nanda Vem conhecer a minha Peraí, que faltou uma coisa Peraí, Nanda Eu vou construir o que faltou Nanda Dessa vez eu nem vou Colocar mais tempo De desconto Pode ir? Pera, Nanda Pronto, pode ir Pode vir Vem, Nanda Uou! Não foi como você Tinha querido Quis, né? Como eu quis, né? É Não foi como eu quis Anda aí, Fernanda Anda aí, anda aí Mas anda Não, Nanda É o contrário É o contrário, Fernanda É Você tem que clicar em montar rápido Galera, deixa eu até fazer uma coisa Pra não acontecer isso Pronto Deixa eu até fazer uma coisa, galera Pra isso não acontecer Pronto Vou até fazer isso Bora lá Pera, Nanda Vou até fazer uma coisa Pra você andar E não acontecer nenhum erro Ah, comercial, galera Não liga pros comerciais Que os comerciais Só tá aqui pra desconectar O servidor da Nanda Tá bom, galera? Então não liga nunca Pros comerciais Peraí, galera Deixa eu consertar umas coisas Tá tendo muita coisa aqui, galera No próximo Eu tenho muita coisa Beleza Pronto, Nanda Vem andar Na minha agora Já tá consertado Tá, já vou Pegar o carro Não já dá muito Beleza Beleza É o contrário, Nanda Quantas vezes eu tenho que te falar Que é o contrário? Não, Nanda Não é mais aí Agora é aqui Onde tá esse trilho aí Aqui, Nanda Onde eu tô Onde eu tô Atrás de você Aqui é onde eu tô em cima Quanto tempo de gravação? Dez minutos e meio Beleza Deixa eu ir lá conhecer a sua, Fernanda Não foi do jeito que eu queria Muito, mas Ficou bem brutinha Nossa Que obra de arte, Nanda Deixa eu já montar direto no carrinho Não era assim, mas Era no carrinho Boa Bom, galera Um minuto é mais ou menos Mas eu aposto, galera Que em cinco minutos Vai dar Então a gente vai destruir E pegar os blocos Voltemos já Voltamos, galera Mas, ó, galera A gente tentou construir em dez segundos Não deu certo Um minuto também não deu certo Agora nós teremos cinco minutos E eu acho que mesmo com esse tempo Eu acho que não vai dar pra gente fazer O que a gente quer O que você acha, Nanda? Eu acho que é o meu Eu acho que vai ficar bem certinho Do jeito que eu quero Pois então vamos Começar Três, dois, um E vai Sulta o tempo Tá, bora começar Beleza Ai, já vai acontecer, gente Bem na hora que a gente Começou a gravação, né, Arthur? Ei, galera Tem um monte de gente aqui na rua Onde eu tô Não tô mais na minha casa Em São Paulo Tem até bêbado Eu tô pensando em muita coisa Pra cinco minutos Eu acho que isso não vai ser possível Quando você vir Eu vou dizer Por onde é que começa, viu? Porque às vezes Beleza Meu Deus Eu tô pensando em muita coisa Ah, não Coloquei um bloco errado Vou até ficar com um balde de lava Vou até ficar com um balde de lava Pra caso eu colocar um bloco errado Pelo menos vai dar E, nossa Galera, deixa eu pausar o vídeo Porque vai acontecer uma coisa Voltamos já Voltamos, galera Aqui Onde eu tô Na casa do meu avô Eu tenho uma menininha Que se chama Alana Que vive toda hora Querendo mexer comigo Mas vamos lá Solta o tempo novamente Vai, vamos terminar Vamos terminar logo Ai Eu tô pensando em muita coisa Pra cinco minutos Não sei se isso vai ser possível Ai, meu Deus Gente, onde eu tô aqui? Tem uma aranha Caiu na lava Não, me escutei Nossa Galera, eu não sei Se o que eu tô pensando Vai ser possível Só pra cinco minutos Nem eu Tô tentando fazer uma coisa Que eu acho que não é possível fazer, né? Ave Maria Nossa, galera Não sei nem Não sei nem porque Eu falei Essa ave Maria É porque eu acho que Não tem muita coisa Não sei se tudo Que eu tô pensando Pra cinco minutos Vai dar certo Não sei Eu preciso de mais tempo Para com isso Para de dar risada Foi engraçado Mas não precisa Dar risada, né? Galera, tem uns moleque Aqui na rua Que Tá brincando Que? Fica rindo meio estranho É, fica rindo meio estranho Ai, eu tava Tá ouvindo a risada estranha Estão ouvindo a risada estranha, galera? Não sei se vocês estão ouvindo Mas tem uns moleque gritando Tem uns moleque dando risada Beleza? Agora já sei até o que fazer Pra ficar completo Ai, não, eu nem pensei Muito na minha estrutura Nem era Eu ia poder pensar Tô tendo que refazer tudo aqui Nossa Não sei se o que eu tô pensando Vai ser possível Acho que eu vou precisar De um desconto de novo Dois minutos Dois minutos de tempo, nada De sobra Eu ainda preciso colocar os trilhos O Arthur, o Arthur Dá pra sair um pouquinho Minha estrutura Do negócio Melhor eu fazer um pouquinho Mais pra dentro Ai, gente Não vai Ai, coloquei um bloco errado Eu tô tendo, gente Nossa, o meu Vai ficar incompleto O meu também Um minuto e meio De sobra Ah, não, 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 não Vai ser muito rápido Não, não Eu tenho que finalizar Eu tenho que finalizar Eu tenho que finalizar Pelo menos uma coisa Pronto, pronto, pronto Agora pelo menos isso Pelo menos isso Pelo menos isso Pera, deixa eu ter uma ideia Ah, comercial Deixa eu pausar o tempo, galera Pronto, pausa o tempo Por causa do comercial Toda hora que vier comercial, galera Vou pausar o tempo Porque às vezes a gente pode perder, né Pronto, retomei o tempo, galera Peraí Não, não Não vai dar pra fazer Eu também não tô pensando Que não vai dar pra fazer O que eu quero Às vezes dá Às vezes não, né, gente Tem um presente Porque o meu não vai dar Porque eu tô pensando Em fazer muita coisa ainda É, não tô pensando Em fazer muita coisa Não, gente Voltamos já Voltamos, galera Que quem conhece minha mãe Sabe que ela vive Querendo atrapalhar meus vídeos Ah, quem conhece Quem me conhece, galera Sabe que a minha mãe Ela vive querendo atrapalhar os vídeos Não, não, ela tá aqui atrapalhando Voltamos já Voltamos, galera Que eu tive que esperar Minha mãe ir embora Mas pronto Ela já foi embora Pronto, terminei o meu Terminei o meu, Nanda Eu não Se não Ainda tem 15 segundos, Nanda Pera que eu não terminei, gente E galera Quando a minha mãe veio aqui Pra tentar atrapalhar Ela tentou Ela esqueceu de pausar o tempo Quando a minha mãe veio Tentar atrapalhar Quem já assistiu o meu canal Sabe, né Minha mãe vive tentando atrapalhar meus vídeos Acabou o tempo Você veio precisar de desconto, Nanda Um desconto Pelo menos de 30 minutos Pra eu colocar aqui 30 segundos Você quis dizer, né É Beleza, Nanda Então, galera Vou tirar um desconto Pra Nanda de 30 segundos Voltemos já Voltamos, galera Enfim A Nanda Ela precisou de dois descontos O primeiro era de 30 segundos E o segundo era de 10 segundos E só pode 3 descontos No máximo Depois dos 3 Já acabou Vai, Nanda Dessa vez eu vou conhecer o seu primeiro Vai, deixa eu conhecer o seu Nossa, ficou muito mágico Nossa, Nanda Tá até flutuando Mas como que as pessoas Vão subir, Nanda Não sei Mas tá bonito Beleza, mas deixa eu ver Onde que começa, Nanda Aí, daí onde você tá Aqui? Desse lado ou desse? Desse lado Beleza, então deixa eu colocar o carrinho E começa aí Vai Ai Nossa Nossa, galera Eu queria fazer meio pra baixo Mas não deu É Não deu Agora, Nanda Vem conhecer o meu Deixa eu só jogar o carrinho fora Aí você vai conhecer o meu Pera aí, Nanda Que você quebrou uma coisa Sem querer O que? Aqui, ó Aí a lava tá escorrendo Deixa eu ver se a lava Tá saindo aqui pra fora Aqui por trás Lava tá saindo aqui pra fora Nanda Por trás Mas não tive Ah Errei a lava Errei a lava Nossa Nanda, espera Espera, espera, espera Tô chegando, tô chegando Tô chegando Pera, deixa eu jogar os itens fora Joguei Vai, podemos ir Vamos logo Vamos, tô te esperando Quanto tempo? 17 18 segundos Você ficou impressionada, né, Fernanda? Nossa, mas eu acho que a minha Também não dava, né? Ficou um pouquinho meio descompleto Descompleto E ficou meio feio Incompleto Não é descompleto É incompleto Vai logo, Fernanda Começa aqui Onde tá Começa aqui, Nanda Nesse bloco Em qual? Nesse aqui, Nanda Que tá de frente com a placa Arthur Gamer É aí que começa Vai Vai, coloca outro carrinho, Fernanda Coloca outro carrinho Não dá, Fernanda Porque você tá em cima Ui Ui Ai Ai Nossa, galera Minha montanha-roça ficou muito insana Nossa, galera Agora, galera Vocês avaliem aí nos comentários Qual montanha-roça foi a melhor Mas então, gente É só o vídeo Que é o vídeo Deixar seu like 150 mil likes Porque se tiver 150 mil likes Eu posso trazer Um vídeo Com um novo integrante do canal Que eu já até falei É o Dave Gamer Então, 150 mil likes Tá? Se inscreve no canal Pra não perder Vídeos Chegar a 500 milhões de inscritos É uma meta diferente 500 milhões Ative o sininho Pra receber as notificações E fiquem ligados De vez em quando Das 9 da manhã Às 9 da noite Esses são os horários de vídeos Fiquem ligados E lembre de me seguir No meu Instagram Arthur Perã 798 E não sai do vídeo Sem clicar nos outros vídeos São vídeos bem legais Que eu tenho certeza Que vocês vão gostar Agora, gente Fico por aqui Tchau, Nanda Tchau Agora, gente Fico por aqui Tchau 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 Tchau